Vem com as pessoas que tem um pote de açúcar trazendo o diet e o light. É uma novidade nessa festa que o ano passado foi procurado e não tinha. O sucesso da festa no ano passado foi tanto que as sorveterias resolveram repetir a fórmula. O evento acontece neste final de semana em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Rua do Porto. A verba arrecadada com a venda de sorvetes vai beneficiar cinco entidades sociais. Nosso principal objetivo era isso, não só no foco comercial, era ajudar as entidades. Até o Passaporte foi criado para a segunda edição da festa. Eles já estão sendo vendidos antecipadamente nas sorveterias participantes para garantir mais comodidade ao público. Ele compra antecipado, ele concorre a sorteios de brindes de sorvete e ele chega na festa e já pode consumir. Ele não tem esse trabalho e está indo no caixa comprar. A cidade inteira está na expectativa para a grande festa. A expectativa é grande, o público em relação ao ano passado é de três vezes maior. Nós estamos trabalhando a todo vapor, com esse calor de 35 graus aqui em Piracicaba.